salve pessoal seja tão bem vindo aqui no canal rafa e nick é meu nome é rafa a nick não vai participar desse vídeo hoje e eu vou falar hoje sobre quer participar apareceu ali agora então pessoal hoje eu vou falar sobre esse carro aqui ó a asia topic essa van aqui ela também ela já serviu de transporte para fazer a gente fazer os vídeos no canal e ela está à venda né e eu estou aproveitando para fazer logo o vídeo dela antes que ela vá embora e eu não consiga fazer o vídeo da desse carro aqui eu sempre vejo os canais no youtube eu sempre vejo as pessoas é adquirindo combis ao invés de adquirir um carro desse aqui tem esse carro aqui que eu acho muito bom tem esse carro aqui também tenha a a besta e tem h100 é topic best e h100 pra mim eu eu acho que é um carro muito melhor para fazer se pegar para fazer motorhome então nesse vídeo que eu vou falar deste carro e vou comparar esse carro aqui com a combi que geralmente todas as pessoas acabam de coelho combis né ao invés de coelho um carro desse aqui é que é que eu acho que é bem mais superior que uma combi né e eu vou explicar que o porquê que eu acho que é superior a uma combi vamos lá recentemente tem um canal aí que eu sigo desde que ele tinha quatro mil inscritos cinco mil inscritos por aí é esse canal hoje em dia ele já cresceu bastante que o cara é muito talentoso o eduard do minha pequena revolução esse canal é muito maneiro eu sou fanzão dele desse cara e o cara só fala coisas boas de suas coisas legais que deixa as pessoas pra cima é muito legal esse canal só que eu vi que ele acabou adquirindo uma combi cara uma combi eu fiquei nossa mãe esse cara realmente ele quer conteúdo canal porque com uma combi ele vai com ele vai ter muita muito conteúdo porque ele vai estar sempre tendo manutenção isso daí é fato que ele vai estar sempre tendo a manutenção a combi não meu ver a combi é um carro muito charmoso muito maneiro eu acho a combi um carro espetacular muito legal mesmo mas eu acho que é um carro meio fraco relação até as até força mesmo por exemplo um carro que é que pra subir uma ladeira muito íngreme alguma coisa assim eu acho um carro meio meio fraquinho eu não acho um carro muito bom apesar do motor ser 1600 mas aquele motorzinho ali eu acho meio mais ou menos eu não acho um pode ter vai ter ter pessoas me criticando aí mas eu não acho a combi um carro muito bom parece fazer um motorhome pra você viajar o país inteiro quem tem um canal aí o vivendo mundo afora por ele você já tira você vê o pessoal lá sempre está tendo um pepino com a embuchamento do carro sempre tá quebrando algum alguma coisinha tudo bem todo o carro quebra fato é fato que todo mundo todos carros quebram fato tem que ter manutenção mas a combi parece que é um carro que dá mais manutenção que o comum em relação comparativo um carro desse aqui com uma combi ou é uma combi um carro desse aqui esse carro aqui por exemplo ele é mais barato que muita combi que o pessoal compra o pessoal paga uma nota numa combi e esse carro aqui vamos lá é muito mais espaçoso que uma combi ele é um carro bem longo bem grande é um teto alto também teto um pouquinho mais alto que uma combi claro é o motor dele outro ponto positivo motor é diesel diesel já é mais barato e um carro acaba se tornando um carro muito econômico a combi só tem a gasolina aí quando tem como a diesel é a combi a diesel é que é bem complicada a combi do brasil que tem aqui no brasil diesel ela não é uma combi vamos dizer se muito confiável a combi que dá muita manutenção também aí já acaba se tornando complicado vou ficar aqui de frente que melhor que a luz tentar pegar aqui porque estou já escureceu aqui escolheu bem rápido aqui no sítio da minha irmã resumindo é a comi diz aqui é complicada esse carro aqui é diesel o motor desse aqui roda um roda muito o motor desse diesel todo mundo sabe que cá pode ser a manutenção desse carro do motor por exemplo quebrar o motor desse aqui é um pouquinho mais caro fato que é um pouco mais caro mas é um carro que você pega e você sabendo usar eles usando ele de boa você por um motorhome que você não vai ter levando gente não está trabalhando de fato trabalhando ali o para anda parando você vai estar só viajando em estrada os carros não costumam dar problema claro que estrada com o carro dura até mais você você usando o carro no urbano usando carro na estrada são coisas totalmente diferentes você tem uma economia muito maior carro é na estrada claro esse motor que vai rodar aí mais ou menos uns 800 mil quilômetros é muito chão você dá pra rodar até se bobear você usando direitinho só rodar um milhão um motorista aqui isso é muito chão você roda muito roda muito roda muito 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 vamos lá manutenção manutenção nesse carro aqui peças são o preço muito bom você dá pra ver no mercado livre se quiser pesquisar aí peça tem as peças são peço preços acessíveis que não são coisas exorbitantes não é muito caro peça em relação a tudo manutenção externa é e as peças de reposição que são um pastilho freio é tão boa é o embuchamento calço de caixa calça de todas as coisas né os peças de reposição também não são caras então se torna um carro muito bom custo benefício e para fazer o motorhome um carro espaçoso confortável que é mil vezes mais confortável que uma uma combi com certeza muito mais confortável que uma combi e é um carro muito mais forte e ele é altão igual a combi a combi autona só que a combi a suspensão da combi ela quanto passa num terreno muito acidentado se você subir uma roda se perde a tração a combi é muito complicada nisso quem tem uma a combi sabe que que é assim que ela qualquer coisinha ela sobe a roda não consegue as duas rodas não conseguem encostar no chão as duas rodas traseira dela que aonde que é a tração dela traseira ela não consegue encostar no chão a van essa van que já tem uma vantagem a roda o curso do amortecedor dela é maior curso da suspensão dela é maior ela tem consegue ali agarrar no chão melhor apesar que também não é grande coisa né coisa muito boa também para você andar num terreno muito acidentado mas ela é superior a combi é superior a combi também na força motor 2.7 diesel e anda direitinho ela de boa na minha opinião também a h100 é melhor que ela porque h100 ainda é melhor porque ela é h100 ela é mais confortável é um carro mais mais mas é o carro melhor em relação a tudo é mais um mais caro claro né só que em custo-benefício é o que eu tô falando custo-benefício desse carro aqui é excelente cara excelente muito bom mesmo eu não vou mostrar mais mais a fundo o carro não vou mostrar dentro dela porque já tá bem escuro né esse carro aqui está à venda se você que tiver interessado aí se tiver alguém que queria fazer um motorhome tiver interessado tá aí ó opção aí um carrão então resumindo conclusão aqui do vídeo falando tudo sobre essa van que é topiquezinha é relação a conforto espaço manutenção durabilidade do motor durabilidade das peças é um carro mais robusto para mais guerreiro que a combi ainda eu falo isso eu pode ter gente me criticando mas essa minha opinião eu acho que é isso é um carrinho também esteticamente bonito ela tem cada carro carro tem a sua sua beleza própria né a combi também eu acho um carro muito bonito muito estiloso um carro clássico né e esse carro também aqui eu acho muito legal esse e enfeitar esse carro aqui vou botar uma foto para você como que dá para fazer esse carro aqui o destino deve deixar um carro brutal mesmo bem grandão dá para deixar eles com rodões grandão dá para deixar ela tipo uma van de guerra aí é para botar um um acessório nela que ela fica muito estilosa também tipo como a combi também a combi eu acho um carro excepcional e mais eu a pra mim na minha opinião acho que a combi é muito mais fraquinha que um carro desse aqui eu não tenho mais o que falar é isso aí o vídeo é para falar literalmente sobre isso daí para as pessoas aí que queiram adquirir um motorhome já tá ciente aí que um carro desse aqui é mais importante dizer que tem que ser 16 lugares para fazer motorhome 16 lugares é melhor que a outra menorzinha é uma janela a menos ali e isso vale para essa para desta e para topique também só que a melhor de todas de todas e todas é a topique a h100 quer dizer é da hyundai h100 r1 dai para mim uma das melhores carro que tem para fazer esse tipo de de carro de motorhome né essa aqui é a ásia a besta é kia ea ea h100 r1 dai são marcas muito boas aí no mercado e tem peças à vontade desses carros aí concluindo se for fazer um motorhome tenta achar um carrinho desse aqui inteirinho mas na maioria das vezes você vai achar esse carro aqui moído no máximo já o resto do bagaço pessoal usa até até assumir o carro mas é importante vocês acharem um carro inteirinho um carro que não foi muito rodado que teve um tratamento melhor tipo esse carrinho aqui tá bem inteiro então carro excepcional aí para fazer motorhome está bem alinhadinha isso aí pessoal valeu obrigado por assistir o vídeo aí até agora até a próxima fui e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma